É impossível Para me não voar é impossível Que eu viva como eu vivi Muito antes de te encontrar Minha vida só foi vida No momento que te conheci Se o oceano beija a praia Dia e noite é impossível Que eu consiga viver longe De teu beijo é impossível Que o meu sonho Que é um castelo todo feito de ternura Onde tudo é inimigo da amargura Tenha algo que não seja o nosso amor Se o oceano beija a praia dia e noite É impossível Que eu consiga viver longe De teu beijo é impossível Que o meu sonho Que o meu sonho Que é um castelo Todo feito de ternura Onde tudo é inimigo da amargura Tenha algo que não seja o nosso amor Mas o nosso amor Mas o amor Mas o amor A CIDADE NO BRASIL